Eu sei que você acabou de entrar nesse vídeo aqui, porque eu te prometi entregar um fornecedor muito bom para você começar a vender. Mas eu preciso confessar para você que o fornecedor nesse vídeo aqui, ele é um mero detalhe, porque você vai ter toda uma estratégia para poder escolher produtos. Você vai aprender a partir desse vídeo aqui, a escolher vários outros fornecedores, se for o seu desejo. E eu vou ser sincera, tá? Vídeozinho aqui no YouTube só mostrando o fornecedor, tem aos montes. O que eu quero te ensinar são estratégias. Então assim, a partir desse fornecedor que eu vou te mostrar, que tem vários e vários e vários produtos, como que você faz a escolha acertada dos produtos que você vai vender, como que você pesquisa concorrência. E olha, eu já dei uma olhada aqui, a grande maioria dos produtos mal tem concorrência dentro do Mercado Livre, dentro da Shopee. Você vai ver isso tudo aqui comigo na prática, porque eu não vou só te passar produtos, não vou só te passar fornecedor, mas vou te passar tudo aquilo que eu faço para selecionar os melhores produtos, para eu poder fazer uma compra mais acertada no fornecedor. E se é isso que você está querendo, né? Se você está precisando desbloquear essa parte de escolha de fornecedor, de escolha de produtos para vender, através desse vídeo vai acabar toda a sua dúvida e você vai ser desbloqueado, beleza? Vamos lá então. Eu venho falando repetidamente aqui nesse canal que eu criei ele, porque eu já estava cansada de ver outros canais prometendo dinheiro fácil, né? Dando falsas promessas aí, ou talvez promessas que elas podem sim ser cumpridas, mas não para quem está iniciando. Então esse canal aqui foi criado para você, iniciante, começar a vender, ter a motivação. Eu sempre falo que é uma profissão como qualquer outra, então vai ter um caminho, vai demorar um pouco para pegar, mas quando deslanchar ele vai quase que no automático, é como funciona aqui para mim há mais de três anos, tá? No começo eu penei, eu peguei muita fila no correio ali debaixo de sol, principalmente na pandemia, né? Mas hoje já é muito automático aí as vendas, eu diversifico as minhas rendas, tá? Então eu ganho com estoque, eu tenho meu estoque próprio, eu ganho através de vendas sem estoque, que é o dropshipping, ganho também indicando produtos para que a pessoa compre, então ela acessa aquele link que eu indiquei, ela faz a compra e eu também ganho, então todas essas formas dá sim para você ganhar dinheiro e viver de internet. Então se é isso que você quer da sua vida e não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui e maratona os vídeos aqui, porque eu dou muita dica valiosa, beleza? E também quero deixar muito claro só a dica de tudo aquilo que eu testo e que dá certo para mim, eu não saio divulgando estratégias sem que sejam validadas por mim, tá? Vamos lá então aqui na tela do meu computador que eu vou te mostrar tudo. Vamos lá, eu vou simular aqui como se eu estivesse no seu papel, né? Talvez no momento que você esteja hoje, que você quer muito vender produtos online, sabe que isso dá dinheiro, sabe que isso pode muitas vezes libertar você da CLT, de um trabalho que você não gosta, para você passar a trabalhar em casa, né? Dentro do seu horário, dentro das suas regras, ter mais liberdade de vida, é sempre isso que eu falo muito, né? Porque quanto mais pessoas eu consegui tirar do momento que eu estava antes também, né? Que era o momento que eu não gostava do que eu fazia, o momento que eu ficava angustiada de querer uma outra solução, então quanto mais pessoas eu consegui mudar a cabeça, se pelo menos um vídeo aqui do meu canal eu conseguir transformar a vida de uma pessoa, eu já fico muito feliz, né? Então você que está aí, você pode estar querendo vender online, e aí você vê vídeos aí de fornecedores, como esse que você está vendo aqui, beleza, aí o cara indica um fornecedor para você, você vai ver a lista de produtos. Tem muitos produtos, você não sabe quais escolher, você tem medo de investir um dinheiro e esse dinheiro não retornar, né? Você ficar com o estoque parado, tudo isso é comum, tá? No começo, principalmente, quando você quer fazer as suas vendas, quer ter seu e-commerce, você tem esses medos, né? Inseguranças que são comuns. Então, o objetivo desse vídeo aqui, né? O principal objetivo é fazer com que você tenha um pouco mais de segurança nas suas compras. Então, eu vou te mostrar como que eu faria, né? Se eu fosse começar a vender com esse fornecedor aqui, por exemplo, para avaliar, né? Quais são os melhores produtos para eu comprar. Esse catálogo aqui do fornecedor, ele tem... São vários catálogos, só esse daqui que eu estou olhando, ele tem 62 páginas, então é um produto por página, né? Produto para caramba que tem aqui. Então, como que eu faria, né? Eu abri aqui o catálogo e dei uma olhada, né? Fui olhando aqui. E esse produto aqui, por exemplo, esse anel aqui de São Jorge, ele está custando 72 reais a caixa, vem 12 anéis. Então, é um fornecedor atacado, que você compra aí a partir de 200 reais, eu vou te passar qual fornecedor, pode ficar tranquilo, tá? Mas primeiro, a estratégia que é a coisa mais importante desse vídeo aqui, beleza? Então, 72 reais... A caixa vem com 12 anéis. Então, vai sair para você por 6 reais, tá? Aí eu vim aqui no Mercado Livre e pesquisei anel São Jorge Prata, a cor prata, tá? E aí fui olhando, né? A primeira coisa que eu olho, quantos resultados tem? Então, aqui tem 591 resultados, então mostra que não tem muita gente vendendo. Aí fui olhando aqui as imagens, né? Dos outros anéis que tem aqui. E um anúncio aqui também me chamou a atenção para mostrar um detalhe para vocês. Foi esse daqui. Eu não vou ficar entrando em detalhes aqui nesse vídeo, tá? Se é feito em ácido inoxidável, se é prata de verdade, não é isso que eu quero passar, tá bom? Então, por que esse anúncio aqui me chamou a atenção? Porque essa foto, ela está mostrando os detalhes do produto. Ele está ali de forma aproximada, ele está chamando a atenção. Também não vou entrar aqui no detalhe do fundo preto, mas eu vejo aqui, ele fez um trabalho, ó. Ele criou, né, como se fosse um fundo branco e botou o produto no meio. Eu acho que ainda assim o Mercado Livre, uma hora ou outra, vai pegar esse produto aqui e falar para ele que tem que ser o fundo totalmente branco, né? Mas tudo bem. De qualquer forma, ele poderia fazer esse detalhe aqui com fundo branco mesmo, tá? Continuando, né? É um produto, olha só, por mais que eu aproxime e ele fique um pouquinho desfocado, ele está chamando a atenção porque mostra realmente os detalhes aqui do anel. E ele tem aqui mais de 25 vendidos, só que quando eu fui olhar nas avaliações mesmo, de alguém que comprou e recebeu, olha só como que é o anel de verdade, né? Então, o vendedor está enganando o cliente? Não, é esse produto mesmo, só que lá na foto ele está mais aproximado, ele está mais interessante. Então, é algo que eu indico que vocês façam, né? Não que invente um produto, coloque com uma qualidade muito superior na foto, né? Mas que também a pessoa receba ali e saiba que realmente é o mesmo produto como esse daqui, tá? Isso faz toda a diferença, a pessoa que comprou gostou. Como nesse caso você vai estar adquirindo as mercadorias, né? Vai estar na sua casa, você mesmo pode fazer essas fotos. Então, com o seu celular mesmo, não precisa ser nada profissional, né? Você chega ali com a câmera de forma aproximada. Inclusive, eu vou até indicar que você assista um vídeo que eu vou deixar aqui no card, onde eu mostro também como você diferencia suas fotos de capa para que elas se tornem atrativas, assim como essa daqui. Só que, lógico, dentro das regras aí do Mercado Livre, esses outros anéis aqui também, ó, percebam que eles estão diferenciados e destacados, porque a pessoa colocou um círculo aqui no fundo e mesmo assim tem o fundo branco. Então, tudo isso você vai ver como que faz na prática no vídeo que eu deixei aqui no card e também na descrição. Mas eu já percebo, né, as diferenciações sendo feitas aqui nas fotos de capa dos anúncios, como eu faço e consigo muitas vendas com isso, como eu indico os alunos a fazerem também. Beleza. Olha só esse outro anúncio aqui. Que diferença, né? Aqui mal dá para entender o que está acontecendo nesse anel. E, mesmo assim, tem mais de 50 vendidos. Então, imagine se fosse feito, né, um trabalho melhor aqui em questão de foto, ou talvez até um produto melhor, né? Nesse caso aqui, eu acho que é uma questão mais do produto mesmo. Olha só esse outro aqui. Ele também está com uma foto de capa muito linda, né? Mas olha só essa foto. Ela foi feita de forma simples, né? Dá para ver. Não tem nada profissional aqui. É uma pessoa segurando o anel de frente para a câmera. E está muito bacana, né? Dá para ver os detalhes do produto mesmo assim. Então, você não precisa ter uma câmera profissional para fazer fotos que sejam interessantes e, principalmente, fotos que você consiga vender. Aqui tem mais de 100 vendidos nesse anúncio, tá bom? Então, tendo em vista esses anúncios que eu te mostrei, né? Aquilo que apareceu para mim nos resultados de busca, eu não achei esse anel aqui igual ao do fornecedor. É um produto que eu tentaria, pelo número de vendas que os outros anéis têm, pelos detalhes que os outros anéis que estão no mercado livre, né? Que são, na minha opinião, muito mais bonitos. Eu não venderia esse produto aqui. Beleza, eliminei o produto. É assim mesmo, tá? Não são todos os produtos que você tem que vender. Você vai fazendo um filtro dos produtos do fornecedor. Aqui eu vou te mostrar uma segunda forma de você pesquisar, né? Você pode vir aqui no mercado livre e escrever anel. Então, nesse caso, por exemplo, se eu quiser anunciar um anel masculino, né? Eu quero vender um anel masculino. Eu posso escrever anel masculino e ver as opções que o mercado livre está me dando aqui. Porque já é um indício do que as pessoas querem comprar. Uma outra forma também. Então, se eu colocar anel masculino, vou dar um enter. Aí eu vejo aqui, ó, as categorias, né? Então, aonde que anel está inserido. E eu venho no site que mostra as tendências do mercado livre. Ou seja, os produtos que estão sendo mais procurados, sendo mais vendidos nesse momento. Então, eu venho aqui, ó, joias e relógios. Vou procurar aqui. Joias e relógios. Depois, joias e bijuterias. Joias e bijuterias. E por último, anéis. Então, eu ainda vou filtrar aqui em anéis. E aí, eu tenho aqui, ó, as buscas mais desejadas são o anel masculino. Olha que interessante. O feminino vem em segundo lugar. Aí, aqui eu tenho, né, outros indícios do que as pessoas estão procurando. Então, anel de prata. O que mais? Dedeira. E aí, a partir disso, eu posso olhar no catálogo do fornecedor e pesquisar exatamente pelas coisas que eu estou vendo aqui, que as pessoas estão buscando. Por exemplo, anel solitário. Então, aqui no catálogo, ó, eu dou o Ctrl F para pesquisar e escrevo solitário. Ele já me mostra as opções. Então, aqui, anel dourado solitário. Beleza, com pedrinha. Quanto que está custando? R$36,00, R$36,00 anéis. Então, sai a R$1,00 cada um. E aí, por exemplo, desse anelzinho aqui, né, que está saindo a R$1,00, eu coloquei anel solitário dourado com pedra de aço, né, porque eu estou no catálogo aqui de aço inoxidável. Aí, olha só esse anúncio aqui, ó, está sendo vendido aí a R$13,00. É um anel que está saindo por R$1,00, né. Logicamente que tem frete, tem imposto, mas enfim. Quando você vende produtos assim, o seu lucro tende a ser maior, tá? Aí, os outros aqui já é banhado a ouro. E você vê também que a foto aqui, ela não está profissional, ela não está com fundo branco, né. Então, daria muito bem para... Com essa foto aqui, a mesma foto que a pessoa tirou, você fazer um trabalho para que fique fundo branco e fique muito mais profissional. Como eu te indiquei no outro vídeo, né. Olha só esse anúncio aqui, o anel está muito bonito, né, chamando a atenção. São R$36,00, está sendo vendido por R$134,00. Esse outro aqui também, ó, R$110,00 com os R$36,00 anéis. Então, a pessoa já está vendendo aqui a caixa inteira, né, vamos entrar neles aqui para ver. R$10,00, uma única foto. Cinco vendidos. E esse outro aqui, está chamando muito mais atenção, né. Está sendo vendido a R$134,00. Também está vendendo aí, ó. Os anéis todos iguais, né. Então, vai muito também da forma como você mostra o produto. Logicamente, você vai ter menos vendas querendo vender a caixa inteira. Porque quem que vai comprar a caixa inteira? Só quem quer revender, né. Então, você vai acabar tendo mais vendas se você vender de forma unitária. E também vai ganhar mais, né. Então, é assim que vai fazendo, né. Você vai olhando o catálogo, vai pesquisando, pesquisa no Mercado Livre, pesquisa na Shopee, valor que está sendo vendido, quanto que dá para você ganhar. Aqui, por exemplo, esse anel, né, eu achei ele, ó. R$45,00 a caixa, vem R$36,00 anéis. Então, R$45,00 dividido por R$36,00. Está saindo por R$1,25,00 cada um, esse anel de corrente aqui. Aí, eu pesquisei no Mercado Livre, achei esse anúncio aqui, ó. Ele está sendo vendido a R$24,00, tá, com promoção. Porque ele, o preço original dele é R$39,00, né. E ele tem mais de 100 vendidos. Então, dá sim para você ganhar mais de 100% com esses anéis, com essas bijuterias, né. Tem masculino, tem feminino. E aí, você vai fazendo esse trabalho. E, como eu te falei, não tem tanta concorrência assim, tá. Eu acho que um dos maiores erros de quem está começando é você querer começar com produtos de muita concorrência. Então, você querer começar com eletrônicos, querer começar vendendo mouse, sendo que já tem muitos e muitos anúncios de mouse. Então, comece com produtos com baixa concorrência. Invista, sem dúvida nenhuma, em anúncios aí que sejam atraentes para o consumidor, tá bom. O fornecedor, então, é esse daqui, PLB Importadora. Pesquise aí depois no Instagram, você vai achar todos os contatos, como eu estou vendo aqui na tela. Como eu te falei, pedido mínimo de R$200,00. Então, dá para você, se você tiver esse dinheiro para investir em produtos, você investe aos pouquinhos e vai fazendo os seus testes, tá bom. Agora, se mesmo assim você está com receio, se você não tem esses R$200,00 aí para investir em mercadoria, você pode começar no modelo sem estoque, né, você vender produtos de um fornecedor que ele abre as portas ali do seu estoque para que você venda os produtos dele e quando você vende, você compra o produto. Então, assim, o fornecedor vai te falar, olha, eu tenho esses produtos aqui, você quer vender? Você fala, eu quero. Aí você cria os anúncios na sua conta. Vendeu? Você fala, fornecedor, eu vendi. Ele vai te falar, beleza, então compra aqui que eu envio para o seu cliente. Então, é assim que funciona, tá? Esse é um método muito bom para você descobrir aqueles itens que vendem, né? Você descobrir também o e-commerce em si, né? Como que você cria anúncios, como que você descobre aquilo que faz as pessoas quererem aquele produto. Então, se você vai vender um microfone desse, você precisa descobrir o porquê que ela quer um microfone. E quando você traduz isso no seu anúncio, aí sim você entendeu o jogo, né? Você consegue ter vendas. De uma forma ou de outra, você consegue ter um passo a passo direcionado dentro do meu e-commerce de sucesso, que é o meu portal de cursos, tá? Onde eu te ensino a vender no Mercado Livre, na Shopee, com e sem estoque. Te ensino a vender na sua própria loja virtual, tudo com passo a passo e com o meu suporte diário, tá? Eu não tenho equipe, quem responde as dúvidas dos alunos sou eu mesma. Então, você teria esse relacionamento mais próximo comigo, né? Dentro da plataforma. Mas se você também quiser saber mais sobre esse modelo de venda sem estoque, eu vou deixar uma playlist aqui pra você assistir, porque tem vários vídeos aqui no canal também sobre isso. E estratégias valiosas pra você ganhar dinheiro trabalhando na sua casa, beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado a conseguir entender como que você faz análise aí de produtos, como que você faz análise de fornecedor pra ver se tem produtos que sejam vendáveis. E te espero aí nos próximos vídeos. Até mais!